Olá IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 14 de março de 2012. Estamos no nosso 31º dia de Maratona Bíblica. Nossa leitura será nos capítulos 17 e 18 do Evangelho de Lucas. São dois os temas principais deste texto. Os requisitos de uma vida cristã autêntica e as condições para a entrada no Reino de Deus. Obviamente, esses temas se interrelacionam e devem ser vistos em conjunto, mas vamos separá-los para poder entendê-los melhor. Nos requisitos para a vida cristã, Jesus ensina sobre o dever de perdoar quantas vezes for necessário o irmão arrependido, sete vezes no mesmo dia, se ele vier lhe pedir perdão. Os discípulos acharam essa tarefa muito difícil e pediram mais fé. No entanto, Jesus respondeu que isso não é uma questão de fé. Pois se um grão de mostarda tem fé suficiente para realizar maravilhas, muito mais eles poderiam fazer pela obra que estava sendo realizada nos seus corações. Por outro lado, não é uma questão de vontade. Pois um servo, mesmo que seja cansado do seu trabalho, tem a obrigação de atender à vontade do seu Senhor. E isto não lhe traz mérito nenhum, porque ele está fazendo apenas aquilo que é a sua obrigação. A cura dos dez leprosos nos ensinam a respeito da importância da gratidão. E a discussão sobre a manifestação do Reino de Deus e o encontro com o jovem rico nos ensinam sobre a necessidade de deixar o que temos nesse mundo para trás. Quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la, avisa Jesus. A parábola do Juiz Inico ensina sobre a necessidade e a utilidade da perseverança em oração. A parábola do fariseu e do publicano, a respeito da humildade no relacionamento com Deus. E por fim, a cura do cego de Jericó nos traz o ensino da importância da fé destemida em Jesus. O único que pode curar cegos, como ouvimos no sermão do reverendo Márcio no domingo. E também o único que pode nos dar a salvação. O perdão dos irmãos, a obediência aos mandamentos de Jesus, a gratidão, o desprendimento dos bens e valores deste mundo, a humildade e a fé destemida em Jesus são requisitos indispensáveis. São os verdadeiros frutos da fé verdadeira. Não podemos restringir nossa fé à frequência dominical ou à membresia de uma igreja. A entrada no reino dos céus é gratuita, mas não é relaxada. Daí, vem o segundo tema proposto neste trecho. Ai daqueles que produzem escândalos. É melhor se lançar no mar do que causar o tropeço de algum irmão. Isso tem que nos fazer pensar melhor sobre as nossas atitudes e as nossas palavras que muitas vezes têm feridos e, pelo mau exemplo, têm desviado pessoas do caminho da obediência a Deus. Ficam fora também aqueles que só querem receber as bênçãos, mas nem aparecem para louvar, para agradecer e para servir a Jesus. Se um servo que faz o que tem que fazer é inútil, o que dizer daqueles que não fazem a sua obrigação? Além disso, o reino de Deus não é um lugar para nós irmos, nem alguma coisa que devemos admirar de longe. A pergunta feita pelos discípulos, onde será isso, não é correta. O reino de Deus foi implantado dentro de nós. E é ali que ele deve produzir os seus efeitos. Por isso, a proximidade com uma pessoa salva não é suficiente para trazer salvação para alguém. Para entrar no reino de Deus, é preciso recebê-lo como uma criança. O modo dócil e sincero de crianças que queriam ser tocadas por Jesus é um modelo para a nossa aceitação no reino. De fato, entrar no reino de Deus é coisa impossível para os homens. Mas é algo que Deus tem realizado desde muito tempo. Tanto Pedro, quanto os demais discípulos e tantos outros na história, abriram mão daquilo que tinham, daquilo que eram, por causa do reino de Deus. E receberam muito mais nesta vida e a garantia da vida eterna. Mesmo assim, quando Jesus falava da necessidade de sofrer, ser rejeitado em Jerusalém e morrer para só ressuscitar ao terceiro dia, os discípulos não conseguiam compreender o que ele queria dizer. Essa mesma dificuldade, irmãos, se vê em nós. Há 31 dias, estamos lendo o Evangelho de Jesus. E eu pergunto, quantas mudanças têm acontecido no seu modo de viver? A sua compreensão do Evangelho e dos seus valores, e o seu compromisso com essas coisas, tem se aprofundado? Jesus está instruindo os seus discípulos e conduzindo-os na caminhada em direção a Jerusalém. Peça ao Espírito Santo que abra sua mente e o seu coração, para que também você possa entender. Olhe comigo. Senhor Deus, nós queremos ver em nossa vida os frutos do reino. E queremos, ó Pai, ser reconhecidos como aqueles que têm andado, pensado, agido, conforme as instruções, as orientações, os ensinos de Jesus. Temos dificuldade nisso, ó Pai. E a nossa mente muitas vezes se encontra encoberta para compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Mas, ó Deus, aquilo que é impossível a nós, é possível a Ti. E por isso, ó Deus, nós pedimos que o Teu poder, que não vê limites e não tem barreiras, atue no nosso coração, transforme a nossa vida. E nos dê, ó Pai, de fato, estes requisitos tão importantes para a vida no reino de Deus. Assim, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra, que o nosso coração seja transformado para que recebamos a garantia da verdadeira vida que só pode ser dada e que só pode ser encontrada na pessoa de Jesus. Por isso, nossa oração, em nome dEle. Amém. Uma boa leitura para todos.